E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. É, não tem nada na foto do satélite e vai continuar assim nos próximos dias. Muito sol, temperaturas em elevação durante o dia, clima seco no interior do estado, estado de atenção em várias cidades paulistas. No litoral a gente tem aí essa serra maravilhosa que favorece a umidade um pouco melhor para nós que estamos no litoral. Mesmo assim, tomando muita água, precisa hidratar. E não é porque não está fazendo aquela chuva que é necessária que você vai descuidar da sua condição de saúde. Portanto, tomando muita água e evitando esforços e exercícios físicos no meio da tarde. Tempo de sol continua nos próximos dias, a noite esfria um pouquinho. Grande abraço a todos. O Homem do Tempo